A votação começou pelos conselheiros com dificuldades físicas, guiados pelos funcionários do Bunkyo. Duas urnas esperavam a escolha de cada um dos 106 eleitores. A de cor rosa para a diretoria executiva e o azul para o conselho deliberativo. TV Bunkyo, imagens do Japão ao vivo para todo o Brasil. Agora a tão esperada votação, onde os conselheiros se reúnem aqui na fila para depositarem seus votos. E vemos aqui muita confiança por parte de ambas as chapas. O candidato da situação que Hachirukita ainda não se dirigiu à fila. Já o candidato da oposição aqui, o Ogawa, fez seu voto e está reunido com suas lideranças em outro local. A TV Bunkyo, imagens do Japão ao vivo para todo o Brasil. Agora é a apuração dos dirigentes. O Eduardo Gou, secretário-geral, já colocou no quadro aqui os votantes, os votos nulos, os votos brancos, votos válidos. Dividindo a integração e progresso liderado por Hachirukita e o Tchendibunkyo encabeçado por Akiogawa. Agora ele está chamando justamente os membros da comissão eleitoral para fazer a explanação e a abertura das urnas. A partir do momento da apuração dos votos, a audiência da eleição teve um salto surpreendente. Com a aferição do número de acessos conectados à cobertura eleitoral, pode-se perceber a força da TV Bunkyo em universalizar o ato cívico. Por meio da transmissão ao vivo online, nipo-brasileiros no território nacional ou até mesmo no Japão, tornaram-se testemunhas de uma nova página na história do Bunkyo. Agora o secretário Kiyoshi Harada se prepara para fazer um pronunciamento e a abertura das urnas. O fiscal da chapa da situação, Elcio Chigeta, coloca os votos em cima da mesa de apuração, confere se não há nenhum voto que ficou dentro da urna. Aqui o Coyama, por parte da oposição, também confere os votos. Aqui com a coordenadora da comissão de comunicação, Célia Oi. Célia, o que exatamente está ocorrendo agora? Agora a comissão eleitoral, juntamente com os fiscais das chapas, estão abrindo cada um dos votos. Agora esse azul é do pessoal do conselho deliberativo e aí eles vão proceder então à apuração. Quem faz essa apuração, Célia? Exatamente o mesmo pessoal da comissão eleitoral. E acompanhado sempre por esses dois fiscais indicados, cada um desses fiscais foram indicados pelas chapas inscritas. Agora essa apuração ocorre aqui mesmo no Salão Nobre, nessa mesa de apuração, ou é levado para outro lugar esses votos para depois serem conferidos? Você já imaginou que tragédia tirar esses votos daqui? O povo vai nos matar, na realidade esses votos ficam aqui nessa mesa. Você pode perceber que somente o pessoal credenciado que está manipulando. Na realidade o Hatiro Shimomoto está ali, não deveria estar aí, porque ele não é fiscal indicado. Seriam esses dois senhores que estão com essa taja verde. É exatamente por isso que a gente credencia e coloca, para que não haja essa interferência do público. Mas você pode perceber que ele está ali numa boa, né? E ninguém, enfim, está se incomodando com a presença dele. E aí do outro lado a gente tem uma lousa, então que é bem daquele estilo antigo, né? Mas que dá bastante emoção, né? Então agora o Kiyoshi Harada, que é secretário da comissão eleitoral, ele vai então cantar os votos um por um e vai estar então esse pessoal aí atrás esperando desesperadamente pelo resultado. A enorme tensão chega ao seu ápice. Empunhando o microfone, o secretário Kiyoshi Harada anunciou cada voto dos conselheiros. Integração em progresso. Integração em progresso. A disputa foi acirrada, terminando com 54 votos da chapa Integração em progresso contra 46 da chapa Chinjibunkyo para conselho deliberativo. Para a diretoria executiva, momentos de apreensão, com a chapa da oposição liderando boa parte da votação. Chapa Jaki Logawa liderando com oito votos contra nenhum da Integração em Progresso. Ao final, manteve-se o resultado da eleição do conselho com Kihati Rokita, vencendo a disputa. Xenjibunkyo, Integração em Progresso. Integração em Progresso. Integração em Progresso. Integração em Progresso. Contagem final da apuração dos votos de diretoria. 48 votos para a Xenjibunkyo, a chapa da oposição, contra 54 da chapa Integração em Progresso liderada pela situação. Integração em Progresso 54, Xenjibunkyo, 48. E aí está então... Quatro votos brancos. Quatro votos brancos. E total de... Total de 106 votos válidos. Com isso, o empresário Kihati Rokita, contador, assume a presidência da gestão 2009 e 2011. Aplausos. Rapidamente, ao vivo para a TV Bunkyo, Imagens do Japão, qual o balanço que o senhor faz dessa campanha eleitoral, dessa vitória meio que apertada contra a chapa da oposição? Foi um processo eleitoral bastante disputado. Eu acho que foi muito bonito, bom. Eu acho que foi uma demonstração que o Bunkyo, os conselheiros têm um interesse muito pela presença na totalidade dos conselheiros. Isso vai valorizar a nossa disputa e o nosso futuro do Bunkyo. Então eu acho que estamos bem representados agora ao nosso Bunkyo. Esse que nós queremos. O que os associados podem esperar da sua nova gestão 2009 e 2011? Muito trabalho, muita disposição. E nós queremos... O nome da chapa era Integração e Progresso. Nós queremos que o Bunkyo cresça bastante. Agora vai ser uma gestão com uma visão mais empresarial, trazendo a iniciativa privada junto ao Bunkyo? Também. Bastante. Nós vamos formar uma comissão inter-empresariais. Isso também nós vamos aproximar mais os empresários. Aproximação com o pessoal do interior de São Paulo, que o Bunkyo rural, que o senhor tinha comentado, também será? Através do Bunkyo rural nós queremos aproximar mais novas pessoas, setores diferentes da agricultura, que nós queremos integrar também. Legal. Parabéns, presidente. O dinamismo da comissão...